Diretamente, Restante Love Fuck Gata na verde lorota, dizendo que tá gambada numa loca E só quer tá do meu lado, que eu tô de meiota e tô contando as notas Desculpa a linda cocota, só que eu sou pé na porta E lamento em te dizer, meu bebê, que o CK te dou uma bota Fim de semana é veloz, tem três portas, ciclona do cupins antes da volta Dindim no bolso e o sorriso no rosto, do jeito que o Zé Povin se comoda As vagabunda que aproxima, só nóis pega e passa o saco e depois manda igual E agora, chora que o mundo deu volta, nóis vai de meiota e você não suporta Lembra quando eu ia de bike, de pé me arrascado na porta da escola Você só me dava a bota, e hoje para pra tá com uma loca Só quer tá do meu lado, que eu tô de meiota e tô contando as notas Então chora, então chora, então chora, então chora, então chora que chora Só quer tá do meu lado, que o CK tá de novo, a veró que tão chora E aí, Gui Infantissano, jogador caro, só lançamento avaliado em milhões, então toma DJ CK na produção E aí CK, diretamente, eu sou desvado Fanta nova é de lorota, dizendo que tá gravada numa loca Só quer tá do meu lado, que eu tô de meiota e tô contando as notas Desculpa, linda cocota, só que eu sou pé na porta E lamento em te dizer, meu bebê, que o CK te dou uma bota Fim de semana é veloz, tem três portas, ciclona do cupins antes da moda Dindim no bolso e o sorriso no rosto, do jeito que o Zé Povin se comoda As vagabunda que aproxima, só nós pega e passa o saco e depois manda em volta E agora, chora que o mundo deu volta, nós vai de meiota e você não suporta Lembra quando eu ia de bike, que o Bema rasgado na porta da escola Você só me der a babota, e hoje para pra tá com uma loca Só quer tá do meu lado, que eu tô de meiota e tô contando as notas Então chora, então chora, então chora, então chora, que chora Só quer tá do meu lado, que o CK tá de novo a meiota e então chora DJ CK, na produção E aí CK, diretamente E aí Fakinsano, jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada